A narrativa que Marcos faz do início do ministério de Jesus Cristo termina com o dinamismo que lhe é peculiar com a apresentação dos primeiros discípulos de Jesus. São quatro, na verdade, duas duplas de irmãos, Pedro e André e Tiago e João. Irmãos, em certo sentido, a relação que esses homens tiveram com o Senhor Jesus e a participação que esses homens tiveram no ministério de Jesus foram singulares. Não foi à toa que, com o passar dos anos, a igreja decidiu separar uma palavra do vocabulário teológico para se referir a eles. É a palavra apóstolo. Ninguém mais recebeu esse título ao longo da história da igreja a não ser aqueles que passaram a se autodeclarar assim posteriormente. Esta palavra foi separada pela tradição eclesiástica para se referir exclusivamente a esses homens. Mas, em outro sentido, a relação que eles tiveram com Jesus e a participação deles no ministério de Jesus é semelhante à de todos nós. Houve um aspecto de singularidade, mas há um aspecto de semelhança. E, para terminar a nossa mensagem nessa manhã, eu quero considerar três aspectos da semelhança do chamado dos discípulos em relação ao nosso. O primeiro aspecto tem a ver com o modo como nos tornamos parte do projeto de Jesus. Como é que nós nos tornamos parte desse projeto? O texto deixa claro que isso acontece através do chamado soberano dele. O texto é muito claro em dizer que a iniciativa de se relacionar com aqueles homens foi inteiramente de Jesus Cristo. Inicialmente, não são aqueles homens que se interessam por Jesus. É Jesus quem vai ao encontro deles e os chama soberanamente. E não ache que eram apenas aquelas quatro pessoas que estavam no Mar da Galileia naquele dia. Não. O Mar da Galileia era o maior centro comercial daquela época. Flávio Joséfo, um historiador famoso, diz que quando os romanos conquistaram Israel, portanto, antes desse período, a frota da indústria pesqueira do Mar da Galileia, que não é um mar, é um grande lago de água doce, era composta de cerca de 250 embarcações. Sabe o que isso significa? Que provavelmente, quando Jesus foi ao Mar da Galileia naquele dia, existia centenas, talvez milhares de pessoas trabalhando naquele lugar. Mas Jesus se dirigiu àquele lugar para chamar quatro pessoas pelo nome. Pedro, André, Tiago e João. Porque é assim que Deus trabalha. Deus nos torna parte do seu projeto por meio do seu chamado soberano. Se você ainda não ouviu o seu nome ser chamado pela voz do mestre, você precisa que isso aconteça. E eu oro ao Senhor para que esse dia seja um dia em que você ouça Jesus Cristo chamar você pelo nome, para que você torne parte do projeto que Ele está realizando nesta realidade. A segunda coisa importante que nós temos aqui, que tem a ver com a semelhança da nossa participação em relação a dos discípulos, é a radicalidade da resposta exigida pelo chamado de Jesus. Reparem que quando Jesus chamou Pedro, André, Tiago e João para segui-lo, nenhum deles parou para perguntar fazer o quê? Jesus seguiu o Senhor para fazer o quê? Nenhum deles parou para perguntar quanto tempo vai durar isso? Nenhum deles parou para perguntar e o que é que eu vou ganhar enquanto eu sigo o Senhor? O texto diz que eles deixaram imediatamente aquilo que eles estavam fazendo e imediatamente o seguiram. Irmãos, essa é a resposta que o chamado de Jesus exige de nós. Paulo diz que o amor de Jesus Cristo nos constrange. De modo que nenhuma resposta é condizente ao chamado do Senhor, senão a entrega inteira de toda a vida como sacrifício a Ele. Se você já ouviu Jesus Cristo chamar o seu nome, então eu quero que você saiba que a única resposta condizente à doce e poderosa voz de Jesus Cristo é uma entrega sacrificial da vida inteira em serviço de amor a Ele. Mas há uma terceira semelhança que eu quero apontar com vocês aqui. Nós não apenas somos chamados do mesmo jeito. O chamado de Jesus não apenas requer de nós a mesma resposta de abnegação e serviço imediatos. mas o texto é muito claro em mostrar que a finalidade de Jesus ao nos incluir em seu projeto é segui-lo e nos transformarmos ou nos transformarmos em instrumentos de transformação. vejam quais foram as palavras de ordem através das quais o chamado soberano de Jesus chegou a aqueles quatro homens no mar da Galileia. Foram duas, basicamente. A primeira delas é venham após mim. Essa foi a primeira palavra de ordem. Sigam-me. Venham após mim. Irmãos, eu quero que vocês considerem a natureza do chamado de Jesus Cristo. Pensem um pouco nisso. Não se trata de um chamado primeiramente para ingressar em uma instituição. Não foi isso que Jesus pediu a princípio. Não se trata de um chamado para afirmar determinado credo. não se trata de um chamado para cumprir determinadas regras. Pastor, o senhor está dizendo que estar em uma instituição a afirmar determinado credo e ter um estilo de vida moralmente regrado são coisas ruins. Não é isso que eu estou dizendo. Todas essas coisas têm o seu lugar. Mas elas são meios e não fim. O que Jesus pediu a essas pessoas foi venham atrás de mim. Sigam-me. O que aponta para a natureza profundamente relacional do chamado do evangelho. O chamado de Jesus é extremamente relacional. Trata-se de ter uma relação pessoal com Jesus Cristo. Ouvi-lo. Aprender dele. Imitá-lo. E você quer um detalhe interessante? O verbo venham aqui na língua grega está no presente. E sabe o que isso significa? Que a ideia é a ideia de uma ação contínua. ou seja Jesus não chamou os discípulos para que eles fossem imitadores dele em alguns momentos da vida. Nos domingos na ocasião em que eles estão com os irmãos da igreja quando eles estão adorando na comunidade da fé ele chamou os discípulos para estarem na companhia deles 60 segundos por minuto 60 minutos por hora 24 horas por dia 30 ou 31 dias por mês 12 meses por ano por todos os anos que durarem a nossa vida até que nós estejamos para sempre na sua presença. Esse é o primeiro passo do nosso chamado seguir a Jesus e o segundo é consequência deste o que Jesus disse? venham atrás de mim e eu farei de vocês pescadores de gente. Irmãos, o que Jesus faz aqui é algo fenomenal magistral no sentido técnico da palavra Jesus era o mestre por excelência aqueles homens eram pescadores então Jesus toma a atividade deles para comunicar-lhes a finalidade do chamado deles ele diz larguem as redes larguem o que vocês estão fazendo venham andar comigo e eu farei com que vocês façam algo muito mais a a a a